Música Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Sobe, som! Na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral a partir de agora Jekitonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada E entretenimento, sim, na pegada do BG Vem, 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 ó! Balanço geral com o Nicomedes Felício Eu aqui, você aí, parceria que deu certo Não me abandone, vem comigo quarta-feira, 20 de setembro de 2023 E o BG já está no ar Com imagens ao vivo da nossa supercâmera No pico da Bituruna Mostrando, aí ficou fácil Ficou fácil Região do bairro, Santa Rita Pensa num bairro grande, olha E esse é grande mesmo, né? Parece uma cidade, olha Grande, grande Lá ao fundo, o aeroporto! É, o aeroporto eu gosto sempre de falar, né? Aqui de GV, ele fica entre dois cemitérios, misericórdia É, fazer o quê? Tem que descer aí, ué? Aí, já desceu lá, diretor? Hã? Demais, né? Pois é Não pode errar, né? Misericórdia Você tá doido? Aí, que imagem top! De sítio industrial, fundo lá Que cresceu muito também, né? Cresceu muito também, graças a Deus Viva Governador Valadar! Você que tá chegando de voo aí, ó Seja bem-vindo, viu? É A nossa aeronave já está no ar, né? A aeronave do Balanço Geral Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste Mostrando a região dos bairros JK 1 e 2 É A temperatura pode chegar a 33 graus Umidade relativa do ar Varia entre 32 e 98% Vem comigo que tem informação no ar E o balai tá cheio, ó